Fala ninjas, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta poderosa que se chama Content AI Se você quer melhorar os resultados do seu tráfego orgânico, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar essa maravilhosa ferramenta que a Rank Math lançou, vou te ensinar a usar, vou te explicar o que é nós vamos ver aqui na prática e tudo mais, tá bom? Pra você que é novo por aqui, já se inscreva no canal da Escola Ninja WP pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? E se você quer melhorar seu tráfego orgânico, esse vídeo vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá, pessoal, seguinte, Content AI, que ferramenta que é essa? Essa é uma ferramenta que está presente dentro do Rank Math Pro, tá bom? Ou seja, é uma ferramenta poderosa que está presente dentro do Rank Math Pro Eu vou te explicar tudo em detalhes aqui pra você Basicamente essa é uma inteligência artificial que o Rank Math tem que te ajuda a deixar os seus conteúdos ainda mais otimizados Provavelmente você deve estar se perguntando qual é a diferença dessa ferramenta para a Yoast SEO e para o que o Rank Math já tem, tá? E eu vou te explicar tudo neste vídeo, beleza? Só que eu só quero te dar um recado, tá? Como eu te disse, essa é uma ferramenta presente dentro do Rank Math Pro E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Rank Math está com desconto de 50% Então eu vou deixar o nosso link de parceiro aqui na descrição desse vídeo Lembrando que essa ferramenta só funciona no Rank Math Pro original Então ela não vai funcionar caso você pegue aí um Rank Math Nulled Ou você compre no Mercado Livre ou coisa do tipo Porque ela é um serviço do Rank Math, tá bom? Vou explicar em detalhes, beleza? Então gostou? Tem um linkzinho aqui abaixo, beleza? Então vamos lá pessoal Vamos primeiramente entender as coisas, tá? Nós temos Yoast SEO, nós temos Rank Math, nós temos o Content AI O que o Yoast SEO e o Rank Math tem hoje? Ele tem aquela ferramenta que vocês já conhecem, tá? Que é essa ferramentinha aqui, ó Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó Que é essa ferramenta aqui Que basicamente você coloca a palavra-chave Ela te dá um monte de dica E você otimiza o seu conteúdo baseado nas dicas Que o Yoast SEO te dá E que o Rank Math também te dá Isso você talvez já está cansado de ver e saber Mas talvez o que você não sabe Ou talvez ainda não percebeu É que essa ferramenta, tanto da Yoast SEO quanto da Rank Math Elas apenas te ajudam, te orientam Na otimização do seu conteúdo Baseado apenas no seu conteúdo Flávio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte Se você escrever um artigo de 300 palavras E seguir as diretrizes aqui Da ferramenta Rank Math ou Yoast Você vai conseguir deixar a sua nota verdinha Já parou para pensar nisso? Ou seja, você consegue manipular essa ferramenta A ponto de deixá-la verde conforme você precisa Tá? E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer basicamente o seguinte Que você está com tudo aqui verdinho Não significa que você está fazendo uma boa otimização Significa apenas que você está otimizando Que é diferente de uma boa otimização Uma boa otimização significa você levar em consideração O mercado externo Ou seja, levar em consideração a sua concorrência O que os seus concorrentes estão fazendo? Quantas palavras eles estão digitando? Quantos links internos eles estão colocando? Quantos links externos eles estão colocando? Quantas imagens eles estão colocando? Quais perguntas eles estão respondendo? O que eles estão fazendo de SEO? Isso tudo nem a Yoast SEO faz E nem a Rank Math gratuita faz E nem a Rank Math Pro Nulled faz Ok? Nenhuma dessas três ferramentas que eu acabei de citar Elas fazem E por que isso é importante? Quando a gente está trabalhando com SEO Nós temos que entender o que os nossos concorrentes estão fazendo E baseado no que os concorrentes estão fazendo Nós conseguimos melhorar o SEO orgânico do nosso site Drasticamente Ok? E aí que o Rank Math criou a ferramenta Rank Math AI Que é essa ferramenta que você vai ver aqui na prática Como ela funciona Então como você pode ver aqui Eu estou com um artigo Um artigo que está com uma pontuação de 75 Eu tenho aqui 12 créditos Quando você comprar a ferramenta Rank Math Pro Você vai ganhar 25 créditos para utilizar A ferramenta é baseada em créditos Ou seja, você compra e esses créditos ficam na sua conta principal No final desse vídeo eu vou explicar tudo Como é que funciona A questão dos créditos E por aí vai Beleza? Então eu tenho aqui 12 créditos O que significa que eu já usei um monte Já usei um monte de meus artigos Eu peguei um aqui que eu não estou usando a Rank Math AI Porque eu quero fazer com você aqui em tempo real Tá bom? Entenda que eu já estou com o nível de otimização legal aqui Ok? Já estou com o nível de otimização legal Mas a pergunta aqui fica é Será que a otimização que eu estou fazendo aqui Está boa ou suficiente para mim concorrer com outros players do mercado Pela mesma palavra-chave? É isso que nós vamos descobrir Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Rank Math Vou selecionar Brasil Rank Math AI Vou selecionar Brasil E vou colocar a palavra-chave que eu quero concorrer nas primeiras posições E vou clicar em Research O que o Rank Math está fazendo nesse exato momento? Ele está fazendo uma busca na internet Está analisando os meus competidores Está pegando o que eles estão fazendo E agora ele vai me fornecer toda uma base de dados personalizada Um plano de SEO personalizado Para que eu possa trabalhar Ok? E olha que interessante Eu acabei de escrever um artigo de 2.500 palavras Como você pode ver aqui E aí muitos pensam Mas peraí, nossa Um artigo de 2.500 palavras é incrível Legal? É incrível Mas já parou para pensar Que o número de palavras propriamente ditos Não quer dizer muita coisa? Sim Nesse caso A palavra-chave Intranet corporativa Ela só precisaria De 607 a 911 palavras O que significa Que é o seguinte Que o mercado As empresas E os blogs E os artigos Que estão na internet Estão apenas trabalhando Com essa média de palavras Eu tenho 2.500 Obviamente Eu deveria aparecer em primeiro lugar Só que não Por que isso não acontece? Pelo simples fato De eu ter Um volume muito alto De palavra-chave Mas eu não estou explorando Todo o potencial Do SEO estratégico Eu segui as diretrizes Do Rank Match Eu segui tudo bonitinho Como você viu Mas isso não me qualifica Para eu tirar uma nota boa E não me qualifica Para eu concorrer Ali no top 10 Do Google Porque eu estou deixando Passar coisas Que os meus players Quem está em primeiro Segundo e terceiro lugar Eles estão fazendo E é aqui que eu vou arrumar Com você Então o primeiro fator Que ele me mostra É o seguinte 2.500 palavras Beleza Eu já estou na média Que ele está falando Que é para me usar De 607 A 911 Ok? Muito bem Aqui ele está falando O seguinte Link Count Eu vou clicar Nessa setinha para baixo E ele está dizendo O seguinte Que eu preciso ter Pelo menos Dois links internos Isso varia De postagem Para postagem Ele fez uma análise No mercado Viu Que os concorrentes Estão usando links internos E eu não estou usando nenhum Então o que eu vou fazer Aqui agora Eu vou procurar Alguma palavra-chave Aqui que eu possa fazer Uma linkagem interna Tá? Então o que eu vou fazer Eu vou pegar a palavra-chave WordPress aqui No meu artigo E eu vou linkar Para a home Do blog da escola Então eu vou linkar Aqui ó HTTPS Tá? Vou linkar aqui ó Blog.escola Ninja WP .com.br Tá? Então nesse momento Ele vai me atualizar A minha interação Já tem um link interno Agora eu vou pegar Uma outra palavra Aqui Tá? Vou pegar uma outra palavra Para fazer uma linkagem Interna Tá? Vamos pegar aqui Servidores Vamos pegar a palavra Servidores Tá? Então vamos colocar aqui Vamos pegar a palavra Intranet Vou pegar a palavra Intranet corporativa E vou linkar lá Com o meu curso De Bud Boss Então eu vou pegar aqui ó Curso de Bud Boss Tá? Curso de Bud Boss Vou pegar aqui o curso de Bud Boss Da escola Ninja WP Tá bom? Então eu vou linkar Com ele aqui agora Tá? Isso significa que é um link Interno Que é o mesmo domínio Então já Bati a minha meta 2 barra 2 E já subi aqui Minha pontuação Agora eu tenho um link externo Que eu tenho que linkar Para alguma coisa Tá? Alguma coisa externa Tá? Alguma ferramenta externa Ao meu domínio Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Alguma palavra Que tem a palavra Intranet E vou linkar Para alguma coisa aqui Relevante Tá? Intranet Vamos ver se tem Wikipedia por exemplo Tá? Vamos ver se tem Wikipedia Ok? Vamos ver se tem Wikipedia aqui Ó Intranet Vamos pegar Wikipedia da Intranet Aqui E vamos linkar Tá? Vamos fazer uma Linkagenzinha aqui E muito bem Já bati a minha meta E já subi um pouquinho No meu score Beleza? Agora vamos ver aqui Sobre a parte dos Reddings Que são os subtítulos Veja como eu não estou Aproveitando Todo o potencial Dos Reddings Então aqui ele está falando Para eu colocar um H2 Então vamos falar Aqui ó Intranet O que é uma Intranet corporativa Vou mudar isso aqui Para um H2 Então muito bem Já bati a minha meta Aqui ele está falando O seguinte Que eu estou usando 13 H3 E eu tenho que diminuir Isso para 2 Então estou Extrapolando Então vamos agora Mudar isso aqui Para parágrafos e negritos Então ó Vamos pegar isso aqui Vamos colocar negrito E colocar um parágrafo Tá? E está diminuindo Agora eu vou fazer isso Com todos os itens aqui Só para você ver Como que isso dá Uma baita de uma diferença Certo? Então vamos pegar aqui Slack Isso aqui é um artigo Que eu estou otimizando Para a palavra Intranet corporativa Tá? Claro Mas qual que é o objetivo Em falar de intranet corporativa É mostrar as pessoas Que a gente tem O nosso curso de Bud Boss Que dá para fazer intranet Com o Bud Boss Ok? Então se você aí Está querendo criar uma intranet O Bud Boss É uma plataforma excelente Para isso A gente tem um curso Aqui dentro da escola NGWP Que te ensina Tá? Então ó Faltam apenas mais 2 H3 aqui Vamos continuar Para você ver na prática O que que acontece Tá? É o H3 aqui Muito bem E mais um aqui Foi Palmas Beleza? Vamos ver Olha só Já deixei tudo verdinho Agora pessoal Ele está falando o seguinte Que é para eu colocar um vídeo Então eu vou ver Se eu tenho um vídeo Aqui no canal do YouTube Tá? Vou ver aqui Se eu tenho um canal no YouTube Vou ver aqui Bud Boss O que você precisa saber? Opa Vou pegar um videozinho aqui Então Esse aqui é um videozinho Esse aqui é um videozinho Sobre o Bud Boss Então eu vou vir aqui Vou colocar bem aqui No início Bud Boss E etc Vou colocar bem aqui Completei aqui Mais um pouquinho Já estou 80% Agora Olha para você ver Ele está falando Que eu preciso de usar Uma série de palavras-chave Aqui ó No meu conteúdo Que eu não estou usando Projeto de intranet Exemplo de intranet Intranet pronta Intranet corporativa SESI Senai Eu não preciso necessariamente Usar todas Mas alguma delas Eu tenho que usar Tá? Então O que eu vou fazer aqui ó Eu vou simplesmente Vim aqui no final Do meu artigo Tá? E vou colocar o seguinte Vou colocar aqui ó Vale a pena Usar intranet pronta Olha só Quando eu usei a palavra Intranet pronta Ele já vai pintar aqui pra nós Pintou aqui pra nós Tá vendo? Então eu vou marcar Isso aqui agora Como um Um negrito E depois eu coloco Um textinho ali Tá? Só pra eu Poder Não Pra eu não Poder esquecer Beleza? Depois eu vou Colocar ali ó Vale a pena usar Intranet pronta Intranet corporativa Gratuita Vou colocar mais uma Pergunta aqui pra vocês Verem ó É onde Software Aqui ó Software 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 De intranet Corporativa Gratuita E olha só que interessante Aqui em cima Eu posso utilizar isso aqui ó Intranet corporativa No WordPress Altair Tá? Permite conectar bastante Tá? Vou pegar um Um gratuito aqui ó Olha só Já vou Mexer mais um Pauzinho aqui ó Beleza Já vai Melhorar mais um Pouquinho aqui Deixa eu ver se é isso Não vem Gratuita Vamos ver aqui Porque tá dando Vamos ver aqui Ah Por causa disso aqui ó Deixa eu ver se é isso mesmo Não Tá Beleza Foi Então ó Deixa eu só colocar Negrito aqui Muito bem Tá? Muito bem Só faltou atualizar Aqui mesmo Tá? Agora Projeto Intranet corporativa Vou colocar até Esse cara aqui ó Esse aqui é exemplo Né? Projeto Copiei Aí ó Muito bem Tá vendo ó Exemplos de intranet corporativa Esses dois aqui Eu não vou colocar Porque eu não tenho agora Tá? Agora o que eu vou fazer Eu vou trocar aqui para Reddings E olha pra você ver Ele pede pra eu colocar aqui ó Intranet redes sociais E eu vou colocar aqui embaixo ó O Bud Boss Aqui ó Eu vou colocar Intranet Bud Boss Vou colocar assim ó Bud Boss Sua Intranet Gratuito E redes sociais Tá? Vou colocar assim Ok? Para vocês poderem ver Aqui ó Que ele vai pintar agora Tá vendo? Criação de intranet corporativa Vou colocar aqui também Tá? Aqui ó Aqui ó Vou colocar Criação de intranet corporativa E aí eu já falo Do serviço da escola Ninja WP Tá vendo ó Já concatendo Criação de intranet corporativa Vai pintar aqui também Tá vendo ó Redes sociais Como intranet corporativa Uma ferramenta É a intranet corporativa Tá? Isso aqui Eu não vou fazer Tá? Agora vamos pegar o SEO Title Sistema de intranet Para intranet Redes sociais corporativa Nenhum desses aqui Eu vou fazer Porque não faz sentido Tá? Colocar o SEO no título Disso aqui Description Software para intranet corporativa Tá? Agora eu posso colocar Isso aqui no SEO description Procurando um software Procurando um Procurando um Internet corporativa Veja Preparamos aqui Sete opções Incríveis Para Você Criar sua Intranet Corporativa Beleza? Então muito bem Agora Ele já vai pintar aqui Para nós Intranet corporativa E intranet corporativa E aqui em cima Ele também vai pintar Para nós Beleza? Então olha para você ver Eu bati aqui A pontuação De 89 Eu estava 28 E bati a pontuação De 89 E aqui 92 Flávio Por que não deu 100%? Porque tem palavras Que ele pede para eu colocar Que não faz sentido Eu ponho Eu não vou Mudar Meu título Aqui por exemplo Não vou mudar Meu título Então Poderia vir aqui Mudar meu título Vamos ver como é Que está meu título Internet corporativa 6 softwares De intranet corporativa Vamos ver o que daria Para encaixar aqui 6 softwares Sistema de intranet 6 sistemas de intranet Então eu vou colocar aqui Só para mudar Para você ver 6 Na verdade não são 6 São 7 Sistema de intranet Corporativa Beleza Aí ó Muito bem Agora eu vou voltar aqui Ele vai pintar para nós Pelo menos um aqui No título eu coloquei Nas readings Eu coloquei 2 No SEO Descript 1 E aqui eu tive a nota de 94 Olha para você ver Só que nesse momento Que eu tive essa nota de 94 Que eu quero trazer para vocês É Eu estou agora fazendo Uma otimização Levando em consideração O que o mercado Está fazendo De um artigo Agora o meu artigo Está muito mais poderoso Do que ele estava Quando eu comecei Porque quando eu comecei Ele estava com 2.500 palavras E eu acreditava Que aquelas 2.500 palavras Era o suficiente Para me otimizar O meu conteúdo Só que 99% das pessoas Que utilizam o Rank Match E o SEO Estão fazendo uma otimização Em olho nu Algumas pessoas Algumas pessoas Que utilizam softwares Avançados E etc Ainda consegue ter Um nível de precisão Um pouco melhor Mas não é a maioria A maioria esmagadora Que usa o Yoast SEO E usa o Rank Match Pro E usa o Rank Match Pro Pirata Está fazendo o SEO Com o olho nu Não está enxergando nada Só simplesmente está digitando E seguindo algumas diretrizes E algumas pessoas Até me questionam Flávio Eu vou lá Sigo as diretrizes do Yoast Sigo as diretrizes do Rank Match E não tenho resultado Por que eu não tenho resultado Porque você está Simplesmente fazendo Uma otimização Sem nenhuma estratégia Você nem sabe O que a sua concorrência Está fazendo Mas Com essa aula de agora Que eu acabei de falar com vocês Você sabe Como fazer Um SEO de verdade Um SEO Pensado Estratégicamente Como é Que é Que funciona as coisas Tá Flávio E como é que funciona Esse lance De créditos Do 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 Rank Match Quanto custa Esse negócio É uma assinatura Não é Para você que chegou Até o final desse vídeo Eu vou te explicar tudo Que eu sei que você tem Eu tenho certeza Que você está cheio de perguntas Tá Vamos lá O Content AI Pessoal Ele utiliza uma API Do Rank Match E essa API Ela é paga Quando você compra O Rank Match Pro Você ganha 25 créditos Que não são renováveis Mensalmente Tá Então ele não vai ficar Se renovando mensalmente Beleza Acabou os 25 O que você faz Tem que comprar mais Mas é muito baratinho Olha pra você ver aqui 19 dólares Você compra 50 créditos 50 créditos São 50 artigos Que você pode otimizar Se você quiser comprar 150 créditos 50 dólares Olha pra você ver Quanto que sai a unidade De 150 créditos Vou pegar 49 Dividido por 150 Sai a 0.32 Centavos de dólar Vamos ver Multiplicar isso aqui Por 4.5 Dá 1,50 1 real e 50 Tá Mas aí você tá pensando Poxa Mas pagar 1 real e 50 Pra otimizar um artigo Aí que vem o pulo do gato Pensa comigo Numa seguinte situação Você tem duas hipóteses Tá Simplesmente Seguir O que o Rank Match Te dá Tá E aí Aguardar Meses ali Pro Google Otimizar E aguarda meses Pra ter resultado Ou você pode Acelerar esses resultados Que é pegando O que o Rank Match Aí vai te entregar Colocando em prática E aumentando O seu tempo de resultado Aumentando O seu tempo de resultado Você aumenta O tempo de retorno Aumentando o tempo de retorno Você aumenta O seu lucro E aí eu te pergunto Por 1 real e 50 Compensa você pagar Pra ter um resultado Mais rápido Obviamente que não é garantido Tá Não é garantido Não adianta você pegar O Rank Match E achar que você vai fazer isso E amanhã você já vai aparecer Em primeiro lugar do Google Mas o que eu posso te dizer É que o seu resultado Vai vir muito mais rápido Do que você Simplesmente usar as dicas Do Rank Match Gratuito Ou do Yoast SEO Ou do Rank Match Pirata Beleza Então Pessoal Só isso que eu queria falar Pra vocês O Rank Match Pro Você pode instalar Em quantos sites Você quiser Mas lembrando Que se você colocar O crédito lá Todo mundo Todos os sites Vai poder utilizar O Rank Match AI Caso você queira Que o usuário Não veja E não use O Rank Match AI Basta você vir aqui Nas configurações Do seu Rank Match Tá Na parte aqui De ferramentas Que ele tem Gerenciamento de funções E desativar As funções Pra outros usuários Não verem O Rank Match AI E obviamente Não usar esses créditos Tá bom Mas todos os sites Que você tiver Seus e dos seus clientes Podem utilizar O Rank Match Pro Beleza Então espero que você tenha gostado Dessa aula Se você gostou E falou Flávio Eu quero contratar o Rank Match AI Onde está o seu link? Está na descrição Desse vídeo Também vou colocar No primeiro comentário Tá Pra que você possa visualizar E aí Você me fala Se você gostou Também Deixa um comentário Flávio Que legal Gostei da ferramenta Já uso Estou tendo resultado Não estou E por aí vai O que eu posso te dizer É o seguinte Nos últimos 30 dias O Clube das Mãezinhas Que é o nosso Marketplace Teve um aumento De 25% No seu tráfego orgânico Apenas nos últimos 30 dias Que a gente começou A utilizar O Rank Match E eu já estou Implementando o Rank Match Em todos os nossos clientes Até como forma De vender o nosso serviço De manutenção de sites Vender o nosso serviço De assessoria Vender o nosso serviço De curadoria E de consultoria Com os nossos clientes E tem dado muito certo Tá bom? É uma ferramenta poderosa Eu acredito Só pelo fato De ela me entregar Informações baseadas Na concorrência Isso pra mim Já tem um valor enorme Beleza? Espero que você tenha gostado Um forte abraço E até a nossa próxima aula Aqui para o YouTube Da Escola Ninja WP Tchau, tchau